Música Fizem num país cuja capital tem o conceito de uma das cidades mais limpas e seguras do mundo. Um lugar onde as sacolas plásticas são proibidas por lei desde 2008. É a primeira nação, inclusive, onde o parlamento é composto majoritariamente por mulheres. Sim, dos 51%. Que país é isso? É super fácil, né? Tenho certeza que vocês pensaram muito a régua. O âmbito. Agora, vamos para um outro lugar. Onde está a Alcaróide. Primeira instituição de ensino superior do mundo. Fundada em 859, por uma mulher. É onde está também a primeira biblioteca do planeta. Que lugar é esse mesmo? Foi fácil, né? O meu óbito. Marroco. Marroco. Ambas nações estão num continente. Onde estima-se, segundo a ONU, que até 2100 estarão 40% de todos os habitantes do planeta Terra. Além de 13 das 20 maiores áreas urbãs do planeta Terra. Esse motivante é a África. A África que, em casa, eu ouvi falar coisas belíssimas. Mas fora de casa, misericórdia. E tudo isso definiu a minha identidade. Começando por algo que eu sou e jamais deixarei de ser. Filha de celeste bisco, irmão Wilson Rastroí. Ela, ex-investigadora da polícia civil, que por muitos anos foi alocada na delegacia especial de atendimento à mulher. E, à noite, dava aula de português no tradicional colégio de Salvador, no curso suplexismo. Também ativista do movimento negro, que ensinou toda a beleza da minha alegritude. Ele, meu pai, artista básico, que esculpe e madeira toda a cultura e história afro-brasileira. São obras belíssimas. Nada básicas. Tem uma que precisa só de 30 pessoas para carregar. Tendo isso como um fundamento, eu trago mais. Pois o meu nome também tem um nome. Sawane vem da junção Kibabá com Boana. Ambos nomes de origem Yorubá. O idioma comumente falado na Nigéria e também na casa de minha avó. Eu usava o idioma quando ela queria falar alguma coisa de mim, para ninguém entender. É uma fofinha em terra e minha avó da chama, né? Só que, aum diz que você pensa? Babá com Boana, nada bom, a nossa mãe de tudo. Muitas horas não. Eu tenho uma tia, uma enciclopédia, uma socióloga, enciclopédia, um jovem jovem, que foi priora de uma das primeiras no mandado dos homens de tênis aqui no Brasil, na igreja de Nossa Senhora de Rosário dos Prentos, em Salvador. Para quem não percebeu o nome de pai do Sul-Vaiana. E também, já referi o nome Yorubá, já, dizendo mãe pequena, num pereiro de Cundanglé da Família, que hoje é um patrimônio nacional formado pelo Ipã. Essa minha tia se deu uma Sandra. Minha mãe, para a unidade de aula, trocou bem pelo S, transformando pela Bawana em Sawana. Só que as caras eram muito fortes para uma criação, e eu não sabia muito a vida dela. E aí, trocaram o último lar pelo E, ficando assim, Sawana. E eu digo que meu nome é o brainstorming da ancestralidade africana na Bahia. Só que a minha origem vai além disso. Porque eu cresci em um território periférico. E lá, eu aprendi muito sobre ciências de comunidade, comunicação, respeito aos mais velhos, alegria nas pequenas coisas, e o riso solto. Essa periféria era praticamente um quilombo. Quilombo esse que me ensinou que, por mais que aquela fosse a minha origem, eu não deveria estar presa a ela. Eu tinha que voar. Esse quilombo me ensinou que a minha origem não é a minha raiz. E isso eu pude viver diariamente, enquanto estudante, em uma escola de classe legal, e eu não ensinava mais de escola, porque eu não fui bolsinha. E todos os dias, eu via a grande infância, a grande desigualdade econômica, mas havia também possibilidades. Ali, eu entendi que eu também era digna de coisas boas, como casa feminilita e pérdidas na vida, como em São Paulo. E assim, eu me acostumei como bom. Quise viajar, mesmo entendendo que era uma realidade distante. Até que há um dia, né, quando meu pai estava muito convicto de quem ganharia na meia-zinha. E aí, eu ali, meu irmão, mas foi de que o meu pai vai ganhar. Então, peraí, eu peguei a vida da minha mãe. E no fundo, no mapa-mundo, marquei todos os países que eu visitaria quando eu recebesse o cliente. Ele não ganhou, eu não viajei. Mas, alguns anos depois, já na faculdade, eu embarquei na minha primeira viagem de avião rumo a um congresso em Natal. no Rio Grande do Mauro. Na hora, eu acho que ela não precisaria até de passar o problema. E a opção que, algum tempo depois, eu pude subir aqui nesse palco. E dizer que o palco é senhor nos periculos com mais de 35 parênteses e sou uma estudiosa do continente africano. O continente ex, que passa o que eu me sinta lá na casa de minha avó e com a mamãe do meu pai, a folha de pôr a gente. que faz com que eu possa viver novamente experiências que são naquele lá. E que a experiência viu. E aí eu entendi que eu sempre morei em África e só não sabia. E essa África bela que eu aprendi em casa e experimentei em minhas viagens que ensinou a me atropriar por causa da minha identidade. E nisso, eu passei a ocupar espaços antes dos cinco imaginários. Um pitch de três minutos no Facebook para apresentar a primeira agência do decano brasileiro a concorrer do país do continente africano em sua diáspora que levou a uma matéria de quatro páginas da revista pequenas, pequenas e empresas e pequenas de negócios e todos os outros veículos de comunicação e publicação. Mas eu já estava acostumada a ver. Um rápido storytelling para fomentar a importância da inclusão racial no mercado publicitário para uma fantéia exclusivamente no negra mudou novamente a minha realidade financeira. Eu, que pensei em estatística, ingressei no portfólio aqui e atuei em empresas como a Bolsa de Valores e o Google. E nesses espaços eu entendi a importância do empoderamento econômico. Eu vi que eu trabalhava para mudar o direito de escolher. E não apenas o básico, apesar de contas eu sei que a minha orientação central não tinha como foco a extrações e sim a abundância. Se poder é bom, eu também quero. Ali! Ali! eu também aprendi que eu não sou muito fraca, porque antes de ser uma profissional, eu já era a sua mãe e pensei uma pessoa com nome, sobrenome, bagagem. E esse nome, inclusive, é um espelho fundamento, né? Porque eu já me pedi a história aqui com as pessoas. Não podia me desenhar a outra história de uma grama. Então, eu fiz um pacto comigo. A minha identidade seria inegociável. aí, olha, eu desfrutei da vida, me gravei nesse mundo e me dei tudo aquilo que sempre disseram que eu não poderia ter. Principalmente o direito de ser feliz e viver atrás. Algo que eu muito ensino a minha vida. Um dia, eu cheguei para minha mãe e falei me tornei a mulher que está sendo ativa que eu fiz. Eu reconheço que a minha ancestralidade não chegou aos espaços que eu tive. E por isso eu sigo inspirando e abrindo portas para a geração de futuro. Eu tenho isso na minha ideia e a base da minha voz é justamente o orgulho da minha essência afetiva. Eu assumi o protagonismo da minha alegre e terei assim como a árvore que a vida me potente por mais que tentem minimizar. não eu não vou parar por aqui. Afinal de contas como é que vão envergar a polícia que os descendentes dos africanos se instintem a negar a grandiosidade que há em África? Não se resume apenas a esta parte de pessoas de próxima vulnerabilidade. Os exemplos que eu trouxe aqui foram mundinhos e tem muito mais. Por isso eu assumo o compromisso de matizar. Afinal assim como as pessoas que vieram antes de mim eu sou a ancestralidade do futuro. Só que agora o ponto de partida não é mais o mesmo. E assim como eu eu convido de vocês a pensarem e ocuparem esse espaço. A entenderem que quem está vindo vai ver vocês como referentes. O que vocês querem ensinar? Porque é ensinar que eu venho para perguntar a condição que a minha identidade é negociada e que a África por mais que digam que não é bela. A África que a vida em mim ensinou a minha identidade é negociada e envolvendo ela por mais que me sinta como dizer que ela não dá nenhum de nada. Espero que vocês possam levar um pouquinho disso a fim em vocês como leitores. Por não de contas é o que te ensinou como é que as pessoas vêm de ter algumas obras e como é que se importou. Então a gente só vai mudar o seu objetivo ao comportamento. O ponto de vocês para isso somos a África de África.